Olá meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa inundar a sua vida, inundar esse momento em que eu e você vamos entrar na presença do Senhor para cultuar o seu nome, porque somente ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e nós vamos adorar ao nosso reino. Seja muito bem-vindo, você que está nas minhas redes sociais, você que acabou de acessar aqui o meu canal no YouTube e eu já peço para você, porque a gente sempre pede, né? A gente sempre pede, pedir nunca é demais para você se inscrever nesse canal, para você deixar o seu like, para você ativar o sininho, para você deixar comentário aqui embaixo e para você compartilhar esse vídeo abençoado. Porque eu sei que já tem se tornado um momento muito especial aqui no canal. Gostaria de saudar os meus amados irmãos que estão nos Estados Unidos, que estão na Itália, que estão na França, que estão em Angola, Moçambique, assistindo aqui a nossa programação nesse canal. Então vamos louvar ao Senhor Jesus? Trouxe uma canção muito bonita de adoração, que se você for das antigas e gostar de louvar a Deus, você vai se lembrar desse louvor. Jesus, te encronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos o trono de louvores, A ti fazemos o trono de louvores, a ti fazemos o trono de louvores, oh vem Jesus e tô no teu lugar, oh vem Jesus e tô no teu lugar. Jesus, canta comigo. Te entronizamos, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos o trono de louvores, A ti fazemos o trono de louvores, oh vem Jesus e tô no teu lugar, 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 oh vem Jesus. Deus já falou com você. Deus já falou com você, te disse o que fazer, mas você preferiu ficar parado. Olhando as situações tão difíceis como se não houvesse saída, sem confiança e sem fé, é impossível a vitória alcançar. Mas faça o que Deus te falou, não procure outra direção, não faça como Jonas, mas seja um gineão, crê somente não está aí sozinho, não duvide Deus estar à frente. Acalmando toda tempestade, derrotando a fúria do leão, crê somente a terra será tua, onde pisar a planta dos teus pés. E conquistarás o que conquistarás o impossível, a vitória é para os fiéis. Crê somente não está aí sozinho, não duvide Deus estar à frente. Acalmando toda tempestade, acalmando toda tempestade, derrotando a fúria do leão, crê somente a terra será tua, onde pisar a planta dos teus pés. E conquistarás o que conquistarás o impossível, a vitória é para os fiéis. É pra quem é fiéis. Tem uma coisa que eu gosto muito, muito, muito é louvar e segundo, falar sobre o amor de Deus. Eu gosto demais. Livro de João, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 7, conta-nos a história de um paralítico que estava muito frustrado. Diz assim a palavra do Senhor. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque, assim, enquanto eu vou desse outro antes de mim. A palavra do Senhor nos dará algumas pistas aqui sobre esse homem. Que ele tinha 38 anos e era um paralítico. A vida de uma pessoa que não pudesse ter saúde suficiente para trabalhar era muito triste naquela época. Hoje não, hoje nós temos auxílios do governo, principalmente no caso de uma pessoa que tem alguma deficiência física. Mas naquela época, os deficientes físicos sejam lá qual a deficiência que tivesse. Para conseguirem sobreviver, eles estavam condenados à mendicância. Eles só comiam porque as pessoas doavam para eles. E viviam o tempo todo a pedir esmolas na beira da estrada, nas ruas, para quem passasse. E eu creio que esse paralítico aqui do texto não era diferente. Era um homem de 38 anos que provavelmente nunca tinha se casado. Que provavelmente não sabia o que era ter uma boa refeição, uma refeição digna. Que só vivia recebendo o desprezo das pessoas. E o local em que ele estava aqui nesse momento era um tanque. Cujas águas eram agitadas, isso aconteceu uma vez por ano. Que descia um anjo do céu e agitava as águas. E de acordo com a tradição, aquele que conseguisse descer nesse exato momento era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Eu acredito que este homem, ano após ano, ele ia ali para o tanque de Bethesda. Tentar ver se conseguia cura para si. E sempre acontecia a mesma coisa. Quando a água era agitada, sempre tinha alguém mais esperto que descia na frente dele. E mais uma vez ele voltava para onde ele morava. Com muita frustração. A frustração é um estado psíquico. Que é o resultado de algo que impede alguém de alcançar um objetivo. E a frustração pode causar na pessoa um desânimo, desalento, negação da realidade. Mas mesmo assim, a própria frustração é essencial para a nossa sobrevivência. Porque com as experiências de frustração, a gente acaba adquirindo um gás que nos ajuda a aprender, a crescer, ao ponto de dar a volta por cima. Em outras palavras, de superação. E na frustração, esse paralítico continuava todos os anos indo até o tanque de Bethesda. Porque ele queria ficar curado. Ele queria que sua vida fosse mudada. Ele não estava conformado com aquela situação em que ele não tinha dignidade. Onde ele não tinha um emprego. Onde ele possivelmente não tinha até uma boa moradia. Onde ele não se alimentava bem. Onde possivelmente o que vestia eram trapos que já foram doados por outras pessoas. E era o momento de uma festa em Israel. Existem três festas em Israel. Onde os varões judeus precisam estar para participar. Festa dos Tabernáculos. Festa dos Pentecostes ou Festa do Pentecoste. E a Páscoa. E era uma dessas festas. E Jesus chegou ali em Jerusalém também para participar da festa. A Bíblia relata que lá nesse tanque de cinco alpendres. Estava uma grande multidão de todas as pessoas enfermas da cidade compareciam ali. Sabe qual é o interessante? É que Jesus foi lá. Sabe por que Jesus chegou ali no meio daquela multidão? Por causa de um paralítico. Que estava assim frustrado. Porém, mesmo assim ele queria dar a volta por cima. Somente quem conhece o nosso coração é o Filho de Deus. Ele sabe do desejo que você tem agora. De alcançar um objetivo. De realizar um sonho que para você parece impossível. Era também o sonho daquele paralítico. Ficar curado. Poder andar sem precisar mais do auxílio de ninguém. E Jesus foi pelo meio do povo até onde aquele paralítico estava ali no chão. Chegou perto dele. E perguntou. Fez uma pergunta muito simples. Queres ficar curado? Quem estava falando com ele naquele momento era o dono do milagre. Aquele que podia reverter a situação daquele paralítico. Alguém que é o médico por excelência. Aquele que podia trazer de volta alegria para o coração daquele homem. Alguém que podia resgatar a sua dignidade. No versículo 7 ele estava tão focado. Em descer ali naquele tanque para ser curado. Quando as águas eram agitadas que ele respondeu assim. Senhor. Não tem ninguém que ao ser agitada a água. Versículo 7. Me ponha no tanque. Assim quando eu vou desce outro antes de mim. Ele precisava de uma cura. Porque ele era um enfermo diferente. Era um enfermo que não tinha perdido a esperança da restauração da sua saúde. Observe que Jesus entrou ali. Tinha uma multidão como eu já mencionei e a Bíblia declara. Só para curar uma pessoa que foi esse paralítico. Algo de especial e tremendo Jesus viu naquele paralítico. Várias são as frustrações que nos fazem ficar desanimados da vida. Tem pessoas que estão frustradas por já terem alcançado uma certa idade. Não terem casado ainda. Tem pessoas que estão frustradas porque não conseguiram passar no Enem. Mas mesmo assim vão continuar tentando os próximos anos. Tem pessoas cuja frustração é ainda não ter podido comprar a sua casa própria. É não ter podido vencer a concorrência de uma promoção dentro da empresa. Eu não sei qual é a tua frustração. Mas eu sei que no meio de muita gente Jesus pode olhar para você e fazer uma mudança na tua vida. Jesus depois da resposta desse paralítico. Jesus não contou muita história. Jesus não era de contar história. Quando ele queria salvar alguém, curar alguém, ressuscitar alguém, expulsar demônio de alguém. Jesus era direto. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente aquele homem começou a sentir algo sobrenatural no seu corpo. Que o fez ter forças para poder se levantar, ficar de pé. E ele começou a andar. Andar no meio daquela multidão. E começou a contemplar várias pessoas que estavam ali naquele estado. Mas ele fora curado. Por um homem que ele nem sabia quem era. A Bíblia diz que Jesus depois de curá-lo saiu daquele recinto. As pessoas que estavam ali por perto viram aquele que era paralítico andando. E era um sábado. Não tiveram a coragem de se alegrar com ele. Apenas olharam para ele e disseram. Hoje é sábado. Você não pode carregar esse leito. Você não pode fazer trabalho nenhum. Porque hoje é sábado. Porque de acordo com as regras. Ninguém pode fazer trabalho nenhum no dia de sábado aqui em Jerusalém. Mas o que era paralítico falou. Olha. Aquele que me curou disse que eu pudesse tomar a minha cama e andar. E perguntaram para ele. Quem foi que te disse toma tua cama e anda? Eu imagino que ele começou a olhar para todos os lados. E não viu mais aquele homem misterioso que havia o curado. Tempos depois. Jesus encontrou aquele homem no templo. E disse para ele. Olha. Tu estás curado. Não peques mais. Para que não te suceda algo pior. Talvez aquele homem quando ainda estava enfermo. Sem poder andar. Estivesse frustrado. Não apenas pela sua situação. De ser um paralítico. Mas por causa. Do que já tinha ouvido tanto as pessoas. Falarem para ele. O desprezando. E no momento. Em que ele estava andando. Cheio de alegria. Mesmo assim apareceu pessoas. Para. Tipo assim. Jogar água. Um balde de água gelada nele. Até hoje. Acontece do mesmo jeito. Dificilmente as pessoas se alegram. Quando a gente conta uma vitória. Quando a gente conta uma benção. Poucos. Contados nos dedos. São aqueles. Que louvam a Deus. Juntamente conosco. Que sorriem juntamente conosco. Porque a grande maioria. Não quer ver o bem do seu próximo. Não quer ver o seu próximo prosperar. Quando o seu próximo. Está tendo sucesso. Ele se sente chateado. Se levanta para afrontar. Não se conforma. Que Deus abençoou o seu irmão. Eu só sei dizer. Que Deus entrou ali. Para curar apenas um. No meio da multidão. E Deus pode fazer isso com você. Hoje. Deus pode tirar do estado de frustração. E pode te colocar no estado de alento. De serenidade. De alegria. De contentamento. E eu creio. Que ele pode fazer isso por você sim. Vem aqui que eu quero orar. Por você. Pela tua vida. Ora junto comigo. Pai querido. De eterna misericórdia. Muito obrigado Senhor. Porque. A tua palavra foi ministrada. E eu acredito que a tua palavra. Está penetrando agora. No coração de muitas pessoas. Senhor eu te peço neste momento. Se existir alguém do outro lado da tela. Que está. Sofrendo. Frustração. Que está desanimado. Que está desalentado. Que não consegue mais. Sorrir. Em teu nome Senhor. Eu te peço. Que tu possas alcançar esta pessoa. Com teu amor. Com tua misericórdia. Que tu possas mudar essa situação. Tu és aquele que nos conhece. Que conhece o nosso coração. A nossa mente. Que essa pessoa mesmo frustrada. Ela ainda não perdeu a sua fé. Ela ainda não perdeu a esperança. Eu te peço Deus. Alcança esta pessoa. Muda o quadro da vida desta pessoa. Só tu Senhor tem poder para fazer isto. Eu não conheço nenhum outro que tem poder. É só o Senhor. Senhor. E eu creio que. A partir de agora em diante. Essa pessoa vai ser. Uma pessoa transformada. Que toda amargura. Que toda frustração. Toda tristeza. Todo desânimo. Vai sair do coração desta pessoa. E ela vai passar. A abrir os seus lábios. Para cantar hinos de louvor a Deus. Em agradecimento. Eu creio Senhor. Naquilo que tu podes fazer. Através. Da tua palavra. E a tua palavra está sendo ministrada. Aqui nesse canal. E eu te louvo. Porque eu tenho sido. Um canal de benção. Na vida de muitas pessoas. E tenho começado. A receber testemunhos. Daquilo que tu tens feito. Na vida das pessoas. E tu vais continuar fazendo. Porque tu és Deus. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Sua casa. Sua vida. Sua família. Tem uma semana. De vitórias. Na presença do Senhor. Até o próximo vídeo. Tá bom? Fica com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.